No feriado em comemoração ao dia das crianças e em louvor a Nossa Senhora Aparecida, foram os pequenos que fizeram a festa. Ah, é muito legal. Tem tanto ponto turístico. Eu gosto de andar de bicicleta numa pista. Ah, eu fiquei andando aqui de a pé, subindo os molos com meu pai e com a minha família. E o que mais você gostou do clima? É bem legal o clima. Ah, o quarto também é bem bonito. Aqui o hotel eu gostei. Poços é reconhecida nacionalmente por seu potencial turístico. O clima, os pontos turísticos e o comércio encantam os visitantes. Bastante limpinho, organizado. Lá em São Paulo é muito diferente, é muita coisa suja mesmo. Por causa desse negócio de eleição também, nossa, está terrível. Aqui teve, mas não está limpinha a cidade mesmo. Aí você vai ser surrealizado, é bom. O turista de Varginha elogiou a estrutura da cidade para acolher os visitantes. Então, a estrutura do Poços de Caldo é muito melhor que a de Varginha. Eu acredito que, peço até que futuramente Varginha também seja igual ao Poços de Caldo. Turismo, esporte, para dar opção tanto para quem é de fora como da cidade de Varginha. Poços recebe milhares de turistas durante datas comemorativas. E neste final de semana, não é diferente. Mas os empresários do setor de turismo querem mais. Uma vez que a taxa de ocupação dos hotéis está em torno de 80% e o ideal seria 100%. Para mudar esta realidade, a alternativa é investir em divulgação. Para trazer mais turistas, a gente está fazendo um trabalho grande de ir nas cidades, divulgar o hotel, divulgar a cidade. Poços têm muitas oportunidades. Outra medida é fortalecer as atividades recreativas das hospedagens. Neste estabelecimento, há programação para todas as idades, seja nas piscinas, quadras de esportes ou em espaços para festas. Então, a gente tem uma programação bem forte, uma equipe bem grande, bem forte também em relação a essas atividades recreativas. Que a gente prepara para a criança a partir de 4 anos, até os adultos. Então, temos roda de samba, temos atividades à noite, jantares temáticos. É para atender todos os gostos e todas as idades também. O turista de Belo Horizonte já escolheu sua cidade preferida. Ah, acho que posso. Lá em Belo Horizonte não tem muita coisa para fazer. É muito humor, não dá para andar de bicicleta.